A vacinação contra a Covid-19 segue em Goiânia nesta segunda-feira. Podem se imunizar pessoas com 52 anos de idade ou mais, além dos grupos prioritários. Antes é preciso que a pessoa faça o agendamento no aplicativo Goiânia 24 horas. A aplicação acontece em 21 pontos espalhados pela cidade, sempre das 8 da manhã às 5 da tarde. E também a vacinação no shopping Passeio das Águas no sistema Drive-Thru.